E aí pessoal, beleza? Esses dias eu estava lendo algumas mensagens na fanpage, mensagem que vocês me mandam quando eu reparei que tinha várias mensagens com uma coisa em comum Garotas sofrendo por um cara Mas eu quero dar um conselho pra todos vocês que estão aí numa situação com um rapaz, conversando com alguém e naquele impasse de, ah, eu não sei se ele tá interessado o suficiente ah, eu não sei se ele me ama porque ele fala que me ama, mas é porque... Eu quero dizer que eu sei como é, tá? Eu sei bem como é Eu sei como é quando o rapaz tá interessado e quando o rapaz finge que tá interessado mas no fundo não está interessado Hoje eu vou dividir com vocês um aprendizado milenar, tá? Passado de geração para geração De mim mesma para mim mesma, há muito tempo É o seguinte, quem ama não desiste fácil O homem é uma espécie que não desiste fácil das coisas naturalmente, sabe? É uma espécie competidora, é uma espécie que gosta de conquistar mesmo E o homem, quando ele tem interesse, ele vai atrás Quem quer, arranja um jeito Quem não quer, arranja uma desculpa Se o cara realmente tá interessado em você Ele vai fazer de tudo, enfrentar o mundo pra estar com você Se isso realmente é o que ele quer Mas a questão é que no fundo não é esse cara que tá te enganando Você sabe que é você mesma que está se enganando Você se permite acreditar na conversa dele Você pega a mentira dele e faz dela uma verdade Porque você quer que seja verdade Entre acreditar que ele te ama Mas tá passando por problemas Por isso não estar com você E acreditar que ele não te ama e tá te enrolando Você prefere acreditar na primeira opção Mas na verdade, ele não te ama Mas meninas, sabe por que é que a gente permite que essas coisas aconteçam com a gente? Porque muitas vezes falta amor próprio Falta valorização da nossa parte E se tem uma coisa que Deus quer pra mim e pra você É que a gente se valorize Porque nós somos muito preciosos pra Deus Muito! Deixa eu contar uma história pra vocês Uma história verídica real que aconteceu comigo Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos Eu estava na igreja e nesse dia era um culto normal Onde tinha um missionário de fora E esse missionário era meio que profeta Ele tinha umas revelações Deus usava muito ele Quando de repente eu pensei Por que o missionário levantou durante a oração E estava entregando um recado pra algumas pessoas Ele estava orando pelas pessoas Ele orava e falava alguma coisa de Deus pra aquelas pessoas O missionário estava se aproximando de mim E eu pensei Pronto Deus, é hoje É hoje que Deus vai falar comigo É hoje que Deus vai dar a confirmação da minha vida Deus vai falar sobre o meu casamento Sobre coisas da minha vida amorosa Foi assim incrível Quando ele chegou perto de mim Que eu pensei Quem seria a minha vez ali E ele veio cheia do poder Do mistério do manto E eu já imaginando O que era o recado de Deus Que o homem ia me falar O que é que Deus ia me dizer Ai senhor Ele vai dizer Filha minha Sai do meu Da tua parentela Vai pra longe Porque o teu prometido Não é dessa terra O teu prometido É de outro estado De um lugar frio Preparar as roupas Vai casar com esse homem Vai-te embora E eu pensando É super feliz Fui empolgada Ai meu senhor vai ser alguma coisa desse tipo Tem uma grande surpresa pra você Tem algo grande Preparado pra sua vida amorosa É isso que eu te digo Que eu vejo uma aliança no teu dedo Acabou o tempo de chorar Acabou o tempo de estar solteira É isso que eu te digo Que eu vou realizar o desejo Do seu coração Aí eu pensava logo naquele rapaz Que eu tava conversando Meu Deus Pronto Vai ser isso mesmo A confirmação Quando acabar Eu já vou chegar em casa Eu vou ligar pra ele E falar Querido Partiu casar Deus confirmou Tudo certo já Enfim Eu estava ali Me concentrando na oração Me preparando Para a profecia Da minha vida Quando de repente O missionário Me veio com o que? Com uma frase Eis que eu te digo Que eu tenho marido pronto pra ti? Não Você é preciosa pra Deus Você é uma joia preciosa pra Deus E saiu Eu fiquei meio Tipo assim Pastor Missionário Você não entendeu Casamento Eu tava orando Algumas coisas com Deus Não tem nenhuma resposta Olha de novo aqui Eu tenho certeza Que Deus vai falar Alguma coisa sobre amor Porque eu Eu tenho orado muito Sobre isso Sabe pastor E o irmão ficou meio sem graça Porque ele Meio que Não tinha nada Disse pra falar comigo E eu fiquei bem chateada Digamos que eu insisti Um pouco assim Mas eu insisti De forma bem educada Não perdi a linha Mas né Ele Foi embora E eu fiquei lá tipo Mantendo a minha compostura Fingindo que é ok Tudo bem Se Deus não quis falar Vida que segue né Gente do céu Eu fiquei numa bad Com aquela palavra Que ele me trouxe Com quase ninguém Chega pra dar a profecia pra mim Quando chega No momento da minha vida Eu ouvi uma coisa assim Forte Profunda Eu escuto o que? Que eu sou preciosa Hoje eu sou preciosa Mas depois de um tempo Ela começou a fazer Muito sentido na minha vida Sabe Deus estava me dizendo Coisas grandiosas A meu respeito Sabe E quando eu me lembrava Disse uma decepção Que eu estava ali chorando Por um cara E aquela mensagem Via no meu coração E falava Fabiola Você é uma joia preciosa Pra mim Para de chorar por esse cara Ele não vale Uma lágrima sua Eu dei a minha vida Por você Eu paguei um alto preço Por você E você está chorando Gastando a sua vida Em lágrimas Por um cara Que não te merece E eu comecei a pensar Sobre aquilo Sabe Conforme eu ia quebrando A minha cara Ao longo da vida De leve Aquela frase Vinha até o meu coração E eu ficava pensando Poxa Eu sou uma joia preciosa Deus Sabe quem é Deus? Deus é o dom do mundo Ele criou tudo Ele criou o chão Que você está pisando aí Queridinho E eu sou preciosa pra ele Então Quer saber? Não me liga mais Porque eu sou preciosa Pro dom disso aqui tudo Tá? Que inclusive É dom disso aqui tudo também Passar bem Eu comecei a querer Me valorizar Como Deus me valorizava Se Deus me valorizava Tanto assim Se pra ele Era tão preciosa Por que eu estava Me passando Como alguém Sabe? A mostra grátis De bijuteria Hoje eu sei Que Deus sabia Que um dia Eu estaria aqui Falando com você E trazendo aquela mensagem Que ele falou comigo Que no começo Não fez sentido Mas agora faz Ele sabia Que eu tinha que passar Isso adiante Ele sabia Que eu tinha que falar Pra você Garota que está me assistindo Que você é uma joia preciosa Pra Deus Você é preciosa Quando você fazer Dessa frase A sua verdade E acordar todos os dias Lembrando que você é preciosa Porque você foi comprada Com alto preço Um preço de sangue Então você vai pensar Mil vezes Antes de entregar O seu coração Pra qualquer cara Vai pensar mil vezes Antes de se permitir Estar chorando Na cama Morrendo de amores Em depressão Na beira das velhas galáxias Se achando um nada Se achando a pessoa Mais feia E insignificante do mundo Por causa de um cara A valorização Começa dentro de nós Então é isso meus amores Muito obrigada Por assistir o vídeo de hoje Muito obrigada Pela companhia maravilhosa De vocês aqui Se você gostou desse vídeo Se ele foi útil pra você Não esquece Dar o seu joinha Aqui pra saber E claro Se ele foi realmente bom Pra você Compartilhe nas suas redes sociais Porque tudo aquilo Que é bom pra gente A gente quer passar pra frente Pra que outras pessoas Iam ser abençoadas também Se você é novo no canal Não sai daqui Sem se inscrever Só clica no botãozinho vermelho Aqui embaixo Que eu falava inscrever Clica nesse botão E você automaticamente Fará parte da sua família Clica no Youtube Eu amo ter um contato Mais próximo com vocês E uma ferramenta pra isso É as redes sociais Então me procura no Instagram O meu Instagram é Arroba Fabiola Melo Oficial E também tem a minha fanpage No Facebook Fabiola Melo Oficial E o Snapchat é Fabi Melo Oficial Eu estou sempre interagindo com vocês Contando as novidades pra vocês Respondendo vocês Então vai lá Então é isso meus amores Nós vemos no próximo vídeo Um grande beijo Fica com Deus Graças e paz Uuuh Tchau